Que o amor cresça em vocês, sempre em graça e força, e ultrapasse os portais do coração, seja ouvido, seja visto, além dos olhos, seja mais, mas muito mais do que a razão. Que o amor fale sempre de esperança, como nós precisamos disso. E muito. Mesmo se tudo sugerir que não. Que ele, Cristo, mostre sempre onde está o porto. Pois o amor é muito mais do que a emoção. Que o amor determine um só caminho. Seja Cristo o alvo comum. Cada qual o seu amor de Cristo, para que os três venham a ser somente um. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL